No último episódio de Ice Scream, Jay, Mike, Charlie e Liz finalmente conseguem fugir de suas prisões e se reunir na sala de comando. E quando tudo parecia que iria dar certo, os quatro conseguiriam fugir da fábrica do sorveteiro maluco. São insalvos, Rod aparece e começa a forçar a porta para tentar invadir a sala e prender eles novamente. Como os quatro garotos conseguirão sair dessa situação, é o que vamos descobrir em Ice Scream 8. Alô, você está ligando para o departamento de polícia de Spokane? Como posso ajudar? Alô, é o meu filho, Jay Brown. Ele sumiu. Já faz mais de um dia que a gente não vê ele. Eu e meu marido estamos procurando por ele, mas a gente não consegue encontrar. O pior de tudo é que dois dos seus melhores amigos, as crianças Owen, também desapareceram. Eles até foram parar no jornal, então não sabemos o que fazer. Nesse exato momento estamos procurando o culpado, então por favor mantenha a calma. Estamos fazendo tudo o que podemos para resolver esse terrível problema. Então mais crianças desapareceram nas últimas semanas? Meu Deus, que horror! Você poderia nos contar algo que possa ajudar a encontrar o seu filho? Aconteceu algo estranho nos últimos dias na sua vizinhança? Agora que você mencionou, ultimamente eu tenho ouvido uma melodia estranha de sorveteiro. Entendi. E conte mais sobre isso. De onde você está ligando exatamente? Ah, gordinhos! Vamos sair daí agora! Galera, o que a gente está fazendo segurando a porta? Se a gente não fizer alguma coisa logo, o maluco do sorvete vai arrombar ela a qualquer momento. Ah, mas que beleza, viu? Já começamos esse jogo lascado. Ó, rapaziada, segura essa porta com força aí, pelo amor de Deus. Tô afim de virar sorvete de morango, não. Odeio sorvete de morango. Opa, opa, opa. O que temos aqui? Encontramos um pé de cabra em cima da mesa. Agora esse sorveteiro, ó, tá lascado na minha mão. Vou transformar o crânio dele em sorvete de creme. Tá, mas falando sério agora, o que eu faço com esse pé de cabra? Nó, galera, olha pras câmeras de segurança. Dá pra ver o Rod igual um louco batendo na porta, filho. É, é melhor eu resolver esse problema urgente. Ah, rapaziada, olha aqui embaixo, ó. Tem um bueiro. Só que pra eu poder destravar esse bueiro, eu preciso empurrar esse sofá primeiro, né? Tem que tirar de cima dele, ué. Aí agora, provavelmente, eu uso o pé de cabra pra abrir essa tampa. Lá vai, lá vai, lá vai. Aê, rapaziada, vamos dar o fora daqui. Liz, Mike, Charlie, eu acho que eu encontrei uma saída. Venham por aqui, rápido. Jay, pra onde você tá indo? As damas primeiro. Ora, ora, ora. Finalmente tenho todos vocês. Hã? Não! Malditas crianças gordinhas, escaparam de novo. Eu não aguento mais. Essa vai ser a última vez que eles escapam. Eles não param de me dar problema desde que os sequestrei e os tranquei aqui na fábrica. Eu não quero usá-los mais como ingredientes pro meu sorvete especial. Isso ficou pessoal. Eu tava planejando recorrer a isso, mas a festa acabou. Eu não aguento mais. Se eu der mais um passo, minhas pernas vão se soltar do corpo. Charlie, fica quieto. E se são o que ouvimos, eu acho que eu sei o que significa O Rod ativou o sistema de segurança e todas as saídas estão seladas agora Mas por sorte, eu achei isso jogado por aí há algum tempo E isso me deu uma ótima ideia Pelo que parece, temos três geradores fornecendo energia para o sistema de segurança Se conseguimos desativá-los, podemos escapar dessa fábrica Ah, eu também tenho isso A pessoa que liderar a exploração de cada área vai carregar um E usá-lo para chamar o resto quando encontrar um dos geradores Ha! Mike! Seu hábito de juntar talha e papéis é incrível Agora vamos nessa, galera Hora de encontrar os geradores e voltar para as nossas famílias É! Vamos nessa! Então nós estamos reunidos com a rapaziada aqui dentro do carrinho de sorvete do Rod Parece mais uma ambulância Só que dessa vez, eu não consigo abrir o carrinho de ambulância dele Enquanto eu não escolher um destino no mapa Só que se a gente vier aqui para a esquerda A gente vai encontrar uma paradinha muito da hora A bitela de uma arma Mas é lógico que eu vou pegar para mim Dessa vez, a gente pode escolher entre o chalé do Joseph O laboratório e o museu Sei lá, vamos começar pelo laboratório Ah, olha aí, galera Agora eu estou controlando o Charlie E aí sim, eu posso abrir a porta numa boa E eu vim parar na garagem do Rod Mas o Rod não está sempre aqui embaixo consertando a furreca do carro dele? Pô, eu já começo o jogo lá a escada, hein? Qualquer coisa, ó Vou meter o tirambasso nesse desgraçento Será que tem algum item importante aqui? Já vamos dar uma vasculhadinha Aparentemente não tem nada Vamos subir essa escada aqui Para ver se tem alguma coisa aberta A porta está fechada Sorveteiro do Tinhoso fechou tudo mesmo, viu? Está querendo matar a gente? Caramba Não respondo essa pergunta Ah, tem uma tela de ventilação aqui, ó Beleza A gente consegue sair para o lado Espera aí E essa fábrica do meu filho Parece magnífica de perto Finalmente vou poder abraçá-lo e... Quem está aí? Uma criatura feia e gorda como você Não pode ser o meu bebê Eu vou te esmagar com minha marreta O quê? A Ivaldo está aqui Ah, pelo amor de Deus Sai fora Sai Sai, 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 sai Eu tenho que clicar repetidamente na tela Para me libertar Olha, olha, olha Roubou minha arma, filho Sai fora, moé Toma Fica congeladinha aí, minha parceira Ela descongelou Ela descongelou Sai vazado Ninguém me avisou que tinha Ivaldo nesse jogo também, não? Pô, agora eu estou lascado demais Como é que eu já encontrei um banheiro aqui, ó Já vou entrar para dar uma cagadola Será que é segurar abrir essa porta? Ivaldo, não Cadê você? Ah, véia sumiu, graças a Deus Ó, tem uma casinha aqui Casa do Sullivan Alô, de casa Pode abrir a porta? Seu objetivo não está aqui Uai Então tá bom, então Usina hidrelétrica Museu Garagem Cozinha Laboratório É Eu acho que eu estou perdido Tem um monte de botão aqui dentro Aqui também tem porcaria nenhuma Tem um lugar para a gente colocar uma chave Mas, obviamente, eu não tenho a chave ainda E nós temos um armário que a gente pode esconder Ou seja, não tem porcaria nenhuma Tem que um animal que faz uma fogueira do lado de uma fábrica? Só tem tapado nesse jogo? Bom, aqui tem uma vara de pescar Eu posso pescar? Ai Nossa Olha o tamanho do mamute, bicho Crocodilão, fi O problema é que eu vi do outro lado a Evil Nan passar também Oi, 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 oi Tamanho do mamute passando aqui, fi Cê tá doido E olha pro tamanho da estátua do Rod Que que é isso, meu amigo? Ah, é daqui que eu vim Eu só dei uma grandissíssima volta Mas vamos andar com calma Que eu vi a Evil Nan passando por aqui, velho Calma, calma, calma Dá pra subir essa escada aqui? Ah, dá pra subir, galera Boa Aí aqui tem um buraco que eu posso entrar Ora, ora, ora O que está acontecendo aqui? Ah, cê tá de brincadeira comigo São todos os mocorongos de todos esses screens Eu nido num jogo só Ó, mas eu tô muito lascado, viu? Será que é seguro passar por ela? Ah, a cabecinha dela já tá mirando na minha direção, ó Sai Nossa Ah, mano, será que dá pra passar? Vai, 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 vai Corre, corre, corre Abre a porta Aí, foi, foi, foi Ah, não, os robozinhos Eu odeio esse robozinho Ah, já começou a chamar o Rod Lá vem o Rod Agora eu tô lascado Não, não, não Ah, caramba Clica, clica, clica Vai, 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 vai Robozinho me pegou Minão do caramba Sai, 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 sai Sai, Rod Sai Isso, isso, isso Derruba o meu homem Derruba o meu homem Ah, levanta, levanta que eu te congelo Não é sério, pode levantar, amigão Não precisa ficar parado, hein, não Você tá passando vergonha, hein Levanta aí, amigão Aê, levantou Agora, ó Toma um pouquinho do seu próprio veneno Nossa, desmontou, ô, bicho Vou abrir essa porta aqui Dá o foco Ah, não, mentira Sai, sai O Max Minion do caramba, bicho Vaza, vaza, vaza Pega a arma e sai fora Um armário aqui Também tem porcaria nenhuma Tem porcaria nenhuma nesse ambiente Ah, tem uma escada aqui em cima, ó Tem um robôzinho aqui, ó Já vou congelar Porque eu tô perdendo a paciência Sai Vou abrir essa porta Tem alguma coisa que prece Algum canto aqui? São todas as salas que eu já visitei Em ice screens anteriores, tá ligado? Abre a porta Abre a porta Eu tô completamente perdido Ei, galera Eu acho que encontrei uma daquelas coisas Eu tô numa oficina com computador Ah, rapaziada Encontramos o primeiro gerador E a Liz tá aqui E o Mike também A Liz tá me pedindo pra trazer Esses dois ingredientes Que ela desenhou nesse papelão Pra que que você quer isso? Você vai lavar minhas roupas, é? Então é basicamente Um ingrediente verde E outro rosa E eu não faço a menor ideia Que escaba é esse Mas por precaução Eu vou entrar aqui Na sala de novo E a parte boa, galera É que essa sala aqui Ela é um ambiente seguro pra gente O Rod não pode entrar aqui dentro Então por hora Eu vou só jogar esses cabos Aqui no chão E nesse balcão aqui Tá o walkie talkie Que o Mike tinha entregado pra gente E a gente pode conversar com o Jay Pra poder ajudar a gente A encontrar os benditos ingredientes Ah, aí o Jay aparece Com o líquido que eu tava procurando Bem na mão dele Ô Jay Valeu demais, meu parceirinho Ô Liz Toma isso agora, roba Agora a gente precisa encontrar O outro ingrediente verde Que é o detergente de louça Vamos sair do nosso esconderijo Tomara que o Rod não esteja aqui fora Ah, mas já tem robôzinho Já tem Minion desgracenta ali, ó Vamos na mocada Vamos na mocada Cuidado Eu queria muito entrar nessa sala Porque eu acho que eu deixei a minha arma aqui dentro, hein Aí eu achei a minha arma Boa Ela Falou, parceirinho Tem uma caixa de peça aqui Vamos vasculhar ela Não achei porcaria nenhuma Mas pelo menos o robôzinho tá apagado Vamos abrir essa porta Na mocada, hein Na mocada, rapaziada Ó quem tá aqui, ó Vem cá, Rod Vem cá Que tremedeira foi essa? Ó, você tá na gada, amigão Agora você tá congelado Vixe, desmontei o homem Sai fora, filho Vamos sair fora Passar esse detergente em algum canto aqui Olha quem levantou Olha quem levantou Rod Você tá me vendo aqui Mandar uma tremida na tela sinistra Falou, amigão Durma bem de novo Trouxa Não, não, não Sai fora, sai fora Congela os dois Nossa, gente Desmontamos o robôzinho Esse aí foi praticamente um strike Essa porta aqui me leva de volta pra cozinha, não é? É, isso mesmo Deve tá por aqui, mano Muito provavelmente tá por aqui Vamos vasculhar esse armário Não tá, não Essa porta vai me levar pra robozona E se eu mirar o gelo nela? Ah, também funciona nela, rapaziada Boa Aqui, ó Achei Achei o detergente Ah, mas eu perdi a arma Ou seja, pra voltar lá pra cima Eu tô muito lascado Oh, mas eu tô muito lascado Tô sem arma agora Calma, calma, calma Olha os robôzinhos Olha os robôzinhos Roda, sobe, sobe, sobe Ah, não O Odd tá ali também Ah, agora eu me lasquei Onde é que eu me escondo? Onde é que eu me escondo? Armário, armário, armário Vai, 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 vai Olha os robôzinhos passando Os minions tá louco, filho Tudo isso por causa da porcaria de um detergente Eu quase morri só pra lavar a louça Ah, não Ah, não Sai na hora errada Fecha a porta, fecha a porta Ué Ele entrou em choque sem nem me paralisar? Ué, deu bom demais, então Ah, não 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 Ah, meu Deus Ah, meu Deus Não, não Pera aí, Rod Pera aí, Rod Pera aí, Rod Eu odeio esses minion do caramba Bora, 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 bora Entra na porta de papelão É O Rod nunca me acharia aqui dentro Tem que ser o completo tapado pra não vasculhar essa sala aqui também Liz, consegui seu maldito detergente, tá satisfeita? Nunca mais faço supermercado pra você Agora ela tá misturando duas gororobas Ah, é pra danificar a máquina, galera Bom, agora que a gente já vacaiou a fiação toda da máquina com produtos químicos Vamos conversar com o Mike Ele tá me pedindo uma bobina de cabo e o maçarico pra conectar o computador ao gerador Pra que ele possa hackear ele Pera aí, será que essa bobina é essa aqui que eu já peguei? Toma aqui, Mike Ah, é isso mesmo, galera Agora falta o maçarico Provavelmente o maçarico tá lá embaixo, né? Só agora que eu percebi que tem esse ícone de bolo na nossa interface Eu acho que com esses bolos aqui, eu consigo instalar armadilha Por exemplo, coloquei esse bolo aqui Ó, lá vem o Rod, lá vem o Rod, lá vem o Rod Será que vai dar certo? Deu tão certo que eu acho melhor chamar a ambulância pro homem Amigão, dá um pouquinho de licença aí, você tá no meio do caminho Ó, robozinho aqui, robozinho aqui Cara, eu tenho bolo infinito Eu posso ficar soltando igual o louco Ó, 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 ele vai bater Nossa, explodiu o robô, bicho Você tá doido? Gostei desse bolo, viu? Vamos descer a escada Solta o bolo, solta o bolo Bolo, bolo, bolo Ah, não, não deu certo Vai, 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 clica, clica, clica Rápido, rápido, rápido Que o Rod lá vem Maluco, eu vou soltar bolo Pra tudo quanto é lado Eu tenho bolo infinito Bolo, bolo, bolo Bolo, bolo É festa de aniversário Agora ia ser uma boa Vou caçar uma arma pra mim, hein? E esse armário com a proteção de botão vermelho? Chamou atenção, hein? Onde que eu deixei a minha arma? Eu não faço a menor ideia Ah, minha arma tá aqui, ó Graças a Deus Achei Já vamos congelar a robozona Vai dormir, minha filha Vem, 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 vem Vem pra cá, vem Nossa É, Rod Hoje não é seu dia não, viu, meu parceiro? Será que se eu jogar gelo nesse cadeado eletrônico? Ah, essa arma não funciona aqui Mas peraí então Peraí, peraí, peraí Vamos voltar Não Ah, velho robô maldito Desgraçado Aí o Rod O Rod Ó, lá vem ele Lá vem ele Lá vem ele Agora arrebentou as perninhas mesmo O problema é que onde tá minha arma? Ô, mas que carniça que... Ô, esses meninos é muito chato Ah não, ah não, ah não Agora ele vai... Ai, eu não consegui botar o bolo Peraí, 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 Rod Peraí Pega essa arma Sai, 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 sai Nossa, essa foi por muito pouco Era essa arma que eu tava procurando, rapaziada Sai fora Vamos vir aqui Será que com essa arma dá certo? Ah, deu certo Beleza, abrimos o armário Encontramos o maçarico que a gente tava procurando Beleza, então vamos correr agora Corre, corre, corre Escada Sobe Agora é só entregar pro Mike o último item que ele tava pedindo Ele vai começar a hackear o PC Mike, você é o nerdó do grupo É você que tem que hackear esse computador, não eu Empire linhas de código para acessar o girador e desativá-lo Toque na tela do computador para bloquear a linha ativa e exibir a próxima Se ela ficar desalinhada, você perderá a superfície de escrita Então, tenha cuidado É, vocês entenderam alguma coisa que esse jogo acabou de dizer? Que eu não entendi porcaria nenhuma Ah, a gente tem uns bloquinhos com X andando ali embaixo Ah, eu tenho que ficar alinhando desse jeito aqui? É isso? Ah, desalinhou Ah, eu entendi Entendi Tem que pegar o time certinho Até a gente chegar no topo É isso Só que a cada linha que vai subindo Vai ficando mais rápido o movimento do quadradinho Ai, errei Pera, 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 pera Vai, foi Só mais dois Calma, calma, calma Só mais dois, só mais dois Peiba Só mais um Tá muito rápido agora Foi E assim, a gente finalmente conseguiu desativar o primeiro gerador da fábrica Faltam só mais dois Então agora, a gente pode vir aqui no final da sala Olhar o mapa de novo E vocês vão ver que agora o laboratório tem um X O que significa que a gente já zerou essa fase E aí a gente tem que escolher entre o chalé do Joseph ou o museu Ah, vamos de chalé do Joseph então E agora a gente controla o Mike E como nosso objetivo é desativar o gerador na cabana dele Provavelmente a gente tem que ir lá pra fora Lembra que lá fora a gente encontrou uma cabana trancada? Parece que lá dentro tem mais um gerador Peraí, peraí, peraí Olha quem tá ali, ó Já vou soltar aquela armadilha tenebrosa Vem cá, Rod, vem Isso, isso Pode vir, vem os dois Vem os dois Peiba Peiba Arrebentei os dois, fi Falou, seus trouxas Já vamos descer a escada aqui Pegar essa arma Congelar a piazinha robótica Porque sim E voltar pelo buraco que a gente veio Só que vai lembrar que agora A Evil Nun vai estar atrás da gente de novo Mas agora eu também sei, ó Dá pra ir colocando armadilha pra tudo quanto é lado, fi Ó, aqui tem uma porta que eu não consigo abrir Aparentemente tem um gerador dentro desse cercado Eu não sei se vou precisar entrar aqui dentro mais tarde Mas por hora vamos perambular aqui fora Tem o banheirinho Também não tinha nada Quer dizer Tem um ovo aqui dentro Fui defecar e descobri que era uma galinha Olha só quem vem lá Pera, pera, pera Armadilha, armadilha Isso, vem Vem, Volna Nossa, nossa, nossa Eu devia roubar o martelo dela Quando ela terminar de descer a escada Já vai ter mais uma armadilha Esperando por ela Tá na hora da vingança, meu parceiro Então como eu falei pra vocês Eu acho que nessa cabana do pai do Rod Tá o próximo gerador Ah, agora dá, galera Provavelmente essa vai ser a nova zona segura Eu alcancei o objetivo O próximo gerador tá bem protegido dentro da cabana Atrás da fábrica Então Eu acabei de descobrir que a gente tem um Um pequeno probleminha Aparentemente a gente tem que ir pra uma floresta Destruir uma torre Que alimenta o gerador Que tá dentro dessa cabana Mas pra ter acesso a essa torre Eu aparentemente preciso de Uma chave E quem que tá guardando a chave? A bitela do crocodilo Sério isso? Cês querem que eu pegue uma chave Da boca Do mamute desses? Esse jogo tá completamente maluco Será que eu consigo congelar o crocodilo com essa arma? Ah, lá vem a véia Lá vem a véia Esse momento eu gosto Esse momento é bom demais Eu nunca vou parar de rir disso E é muito engraçado Que esses bichos voam 5 metros no ar Depois caem tortasso no chão Eu que não vou ligar pra ambulância Enfim, como eu dizia O crocodilo fica nesse rio aqui Será que eu consigo congelar ele? Olha lá, ele tá aqui Ele tá aqui Congela, congela Ah, não congelou não É sério, não tem jeito Lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela Ela nunca aprende Mas é uma trouxa mesmo, viu? Se liga no campo minado que eu fiz, rapaziada Olha, ela tá levantando Quero muito ver o que ela vai aprontar agora Olha que covarde Foi pro outro lado Tá, vamos aproveitar isso E vamos voltar pra nossa safe zone Porque aqui do lado, ó Tem aquela outra arma Então eu vou pegar ela E ver se com ela eu desmonto o jacaré Ela é uma arma de raio, né? Eu poderia eletrocutar a água e atingir ele Por exemplo, atira aqui Não aconteceu nada Olha, ele tá aqui Ah, deu certo Ele tá termilicando Mas não desmonta Oxi, agora o que eu faço? Ai, nossa Eu acho que ele mocanhou Eu acho que deu ruim pra nós, rapaziada Aí o Volnando tá se vingando De todas as bombas que ela pisou E... Eu fui enterrado vivo A boa notícia É que quando você consegue zerar uma das três fases Fica salvo no jogo que você zerou Ou seja, diferente dos outros jogos A gente não vai precisar começar tudo de novo Ah não, ah não, ah não Vai, 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 vai Sai da frente também Maluco que essa mulher deve tá pistola comigo, não é brincadeira Ah, galera Conversando com a Liz Ela me deu um ovo de crocodilo Será que é assim que eu vou conseguir pegar essa chave? Às vezes ele vai se distrair com o ovo E a gente rouba a chave dele Pegue esse ovo aqui, ó Faz o ovo frito com ele Eu acho que não é isso não Ah, rapaziada Tem... Ai, caramba Ah, mas eu sou idiota também Não vi o crocodilo não, caramba Enfim, como eu dizia Tem um ninho de crocodilo bem aqui, ó Eu encontrei um de três ovos Parece que ele perdeu ao todo três ovos Ou seja, tem mais dois espalhados por aqui E um deles eu tinha visto aqui no banheiro Só que foi antes de eu tomar o game over Será que ainda tá aqui dentro? Ah, não tá mais, galera Mas que porcaria, viu? Onde eu vou achar ovo nessa joça agora? Ô, mano, esse crocodilo é camper também, viu? Olha lá ele, ó Olha lá ele, ó Doidinho pra me abocanhar, filho Sai, 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 sai E se eu for engatinhando? Será que eu tenho mais chance de ele não me notar? Ah, ele tá ali já, ó Pelo amor de Deus É um camper Ai, caramba Olha quem tá aqui também Vai, explode, explode Explode, explode, explode Beba Maldita Mano, eu não consigo botar esse ovo Olha lá, ele já tá aqui de novo Isso, vai pra lá, amigão Vai pra lá, vai Ah, ele voltou Mano, não dá Querendo devolver as crias pro bicho Vai, vai Vaza, vaza, vaza É sério, minha moça Você vai vir atrás de mim de novo Ó, mas você é muito burra Olha a burrice Meu Deus do céu Quer saber? Eu perdi a paciência Eu vou entrar aqui em casa E vou pegar minha arma de gelo Eu gosto dela Agora é caçar esses outros ovos Tem vários banheiros espalhados pela floresta E encontrei outro ovo Boa Tá, deixa eu só congelar essa véia primeiro Prefiro congelar do que explodir Porque quando ela congela Ela fica um minuto desmaiada E quando é armadilha Ela fica só 30 segundos Só vou deixar uma armadilhinha aqui, ó Em volta dela Ela não tem por onde fugir A véia vai acordar Já vai explodir 30 pés de altura Cadê o crocodilo? Cadê o crocodilo? Não, ele tá aqui Ah, mano Bicho chato Tentando devolver os filhos dele Caramba Deixa eu tentar atrair ele pro outro lado Quer saber? Eu vou soltar esse ovo aqui E vou caçar um outro ovo Ó, tem mais um banheiro aqui atrás Eu não sei pra que é tanta patente Mas o povo caga nesse jogo, hein? Posso que essa bruxa capirótica esquisita Vamos aproveitar Pegar nossa arminha de volta Olha o camper aqui, ó Olha o camper aqui Ó, eu congelei ele? Ah, dá pra dar uma paradinha de leve nele Quando eu congelo Agora, onde será que tá o último ovo? Deve tá aqui fora, né? Não é possível Com certeza tá aqui fora Achei, rapaziada Tava em cima desse toco Atrás da garagem O problema é que agora Eu tenho que voltar todo o caminho E eu tô sem arma Ou seja Vamos cagar armadilha pra tudo quanto é lado Cadê a véia? A última vez que eu vi Ela tava apagadona O chato vai ser botar esse maldito ovo, velho Esse crocodilo, ele não dá sossego Vai, 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 vai Botou Isso Aí, lá vem, lá vem Ele, calma, calma, calma Ai, ele tá vindo Pega o ovo, pega o ovo, pega o ovo Vai Cadê ele, cadê ele, cadê ele Então vai, 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 vamos embora, bora, bora, bora Beleza Três ovos Aí ele vai lá buscar os ovos Aí ele fica paradão? É sério isso? Não Não parece que a chave tá nas costas dele Só tá falando pra eu encontrar a chave da floresta Ah, eu acho que eu já entendi, galera Como o crocodilo agora tá paradão cuidando dos ovos dele Ele não vai mais ficar perturbando o rio Então provavelmente a chave tá em algum lugar que não seria normalmente acessível Por causa do jacaré Que eu acabei de encontrar A chave da floresta tá bem nesse cotoco Agora a pergunta que fica é Aonde de ars fica essa floresta? Cozina, garagem, cozinha Não tem nenhuma placa pra floresta, caramba Ah, galera, eu já sei Lembra dessa casinha aqui? Que tinha esse painel Que tinha um botão e uma entrada pra chave? É aqui, galera A gente coloca a chave aqui E a porta ali atrás vai abrir Maluco do céu Olha pro tanto de armadilha que eu já coloquei no chão Eu tô amando esse jogo Tô botando Rod Evil Nan Os Minions chatos pra caramba Tudo pra chorar no banho, fi Deixa eu só pegar minha arma primeiro Porque eu não sou trouxa Tô tentando passar pelo portão E não tô conseguindo É perigoso entrar na floresta Sem um veículo resistente Veículo? Preciso de um veículo agora? O único veículo que eu consigo pensar É o caminhão de sorvete do Rod Bom, a garagem do Rod Fica dentro dessa estátua gigantesca dele É egocêntrico nem um pouco O Monza tá bem aqui Como é que eu vou fazer pra dirigir ele? Opa, opa, opa Pera aí Tá vendo que tem uma mãozinha Naquele sensor ali em cima? Então significa que tem algum segredo nessa caixa Mecanismo de trava da porta da garagem Eu posso atirar ali? Essa arma não funciona aqui Ah, sério que eu vou ter que trocar de arma de novo? Parece que a arma que funciona dessa vez É o rifle congelante O problema é Aonde eu deixei esse rifle? Ah, velho Temos sorte demais Foi quando a gente pegou o ovo do Kotoko Vamos entrar aqui de novo Nossa, que sorte, hein A arma tava do nosso lado esse tempo todo Beiba Foi? Não, também não foi Será que esse aqui não é o rifle congelante? Pelo amor de Deus Arme errada de novo Ô, rapaziada Por acaso vocês viram a 12 por aqui? Parece que o rifle era pra estar em cima dessa lareira E aí quando eu clico nele Ah, não Alguém pegou o rifle Pelo amor de Deus Onde é que eu vou arrumar esse rifle agora? Ah, eu já descobri quem é que tá com o rifle, galera Era o Jay O Jay tá tentando chegar na cabana E esse tempo todo ele tá desmontando a pop da véia com tirambas na fuça Minha senhora Você não é empada, mas tem cheio de azeitona, hein Bora Ô Jay, passa esse rifle pra cá, meu parceiro Boa Conseguimos Agora nós estamos de 12 Agora vai funcionar, né? É possível Beiba Nós explodimos o equipamento também Agora a gente pode pegar o furgão do Rod Charlie Fica na posição Deixa comigo Vai, que vamos nessa? Atire nos pontos fracos da torre e dos arredores para destruí-la Deixar o gerador sem energia Mas cuidado Os lenhadores mini-rods tentarão evitar isso Atacando o canhão de gelo Atire neles para destruí-los e continuar sua missão É sério que tem até minion lenhador nessa jossa? Ah, eu tenho que acertar os pontinhos com X ali, galera Ó, os minions tá vindo Aí tá recarregando o canhão Atira, beleza Tá vindo mais um Atira nele também Atire na frente Eu tenho que destruir todos os esparadrapos? Atira Atira lá em cima Recarregando Tá vindo mais um aqui Vai, 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 vai rápido Não, errei Nossa senhora Pera, pera, pera Tá vindo mais um aqui Beleza Atira ali Cuidado Cadê, cadê? Tem um aqui vindo Beleza Tem um ali na frente Recarregando, recarregando Vai, recarrega rápido Recarrega rápido Tá vindo lenhador Aí, acertei Pronto, passamos da primeira fase Cara, que minigame da hora Esse Ice King 8 tá muito legal Mais uma parada Peiba, beleza Peiba Acertamos ali Peiba Lá vem outro minion Ah, eu errei Não, não, não Bate Ah, meu Deus Quebraram a cerca Porque eu errei, velho Eu mirei no chão Atira ali Recarregando, recarregando Atira lá na frente Cuidado pros minions Peiba Atira ali Boa Tem mais minion vindo Beleza Vamos lá na frente Foi? Não, não levei todos Qual que tá faltando? Ah, lá em cima, ó Um, dois Foi Nossa, bem na hora que o minion foi meter a machada da Navan, velho Essa foi por muito pouco Você tá doido Lá vem mais uma parada Recarregando, recarregando Vai rápido, vai rápido, vai rápido O bichinho tá vindo Beleza, tem um lá atrás Aproveitar, ó Tirar lá na frente, ó Pumba Pumba, no túnel Lá na frente Lá na frente Nossa, o minion aqui Meu Deus, quase que ele me pegou E agora, o que tá faltando? Naquela casinha Peiba Peiba Beleza, boa Foi Passamos de mais uma fase Vamos pro próximo estágio Peiba Já congela o minion Peiba 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 Foi Lá vem outro minion Deixa ele chegar mais perto Boa, congelamos ele Congela aquele minion aqui Peiba Peiba Boa, tamo bem Ali na torre Vai recarregar Cadê os minion? Tá subindo um aqui, ó Vem, 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 vem Congelei Errei, errei Congelei Arre, saímos já Pô, mas falta quantos tirambás Pra gente destruir essas torres Que deve ser o último Não é possível Ó, já atira aqui Lá vem minion Congelamos Nossa, vindo muito minion agora, velho Tem um minion aqui Peiba Nossa, mano, é muito minion agora Lá atrás E tem um ali Pá Foi? Não, tem mais um tiro Mais um tiro, mais um tiro Boa, foi Conseguimos, galera Eba, conseguimos Mike, você é um motorista excelente A gente tem que fazer isso de novo Fazer isso de novo, Charlie? Você tá maluco da cabeça? Mais um gerador Foi pro Beleléu Então agora Vamos vir aqui pro mapa de novo E agora só falta a gente destruir O gerador do museu Dessa vez A gente vai controlar Alice O problema É que eu não faço a menor ideia Onde fica o museu O que foi? O que você quer? O que você Vai dormir Usina hidrelétrica Museu Tá, fica pra lá Garagem Usina hidrelétrica Museu Pra esquerda Tá, então fica pra cá O museu Vamos subir aqui Eu acho que o museu Fica nessa passagem de cá Se a gente passar por essa coberta Passa pela porta Ah, é isso mesmo Galera É só a gente subir essa escada aqui agora E vai ter Uma porta trancada Será que é por aqui então? Não é sério Eu não faço a menor ideia Onde é que fica o museu Ah, tem uma saída de ventilação aqui, ó E ele me leva para o museu, não é? Nossa senhora Era quem tava faltando, rapaziada O robô Brukutu Quem se lembra do Rod Bombadaço É esse aí, galera Olha o tamanho do mamute, bicho Ah, cala sua boca Nossa, lá vem o Boris Foge O Boris é cabuloso Ele carrega 40kg no supino de cada lado Será que um tiro elétrico funciona nele? Olha, tá tremelicando É, ele fica tremendo por um tempo Mas é muito pouco tempo Por enquanto a gente tá na parte elétrica Da fábrica E a gente precisa descer Pra conseguir entrar no museu O problema É que o camper tá bem ali na porta, ó Ó, tirambaço nele Beleza, deixa ele ficar samburilando Corre, 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 corre Vai, 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 vai Nossa, lá vem ele, lá vem ele Vai, 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 vai E chegamos na safe zone Eu acho que é aqui Eu finalmente achei o gerador Ele tá na loja de presentes da fábrica Mas tomem cuidado Tem um robô gigante assustador no caminho até aqui Nosso objetivo agora é encontrar uma maneira de enganar o robô maramba Pra ele mesmo destruir o gerador pra gente E como vocês podem ver Agora o gerador tá protegido Por um vidro blindado, tá vendo Então só um socão daquele bicho cabuloso Consegue destruir esse vidro O Mike tá me pedindo uma ferramenta motorizada Carregada Pra ele conseguir abrir essa persiana aqui Eu acho E se eu conversar com o Charlie Ele me falou que se eu arrumar um disfarce pra ele Ele vai me seguir Então vamos passar pelo papelão Vamos começar aquela brincadeira Ah não, ah não, ah não, ah não, ah não Vai É pra cá que a gente vai, é pra cá que a gente vai O problema é que pra cá acho que não tem nada, velho Lá vem o bichão de novo Beba Vamos eletrocultando ele Sai, robôzão Sai fora Eu encontrei uma arma de micro-ondas Ok Ah não, ah não Não funciona no robô Ah meu Deus do céu Ah meu Deus do céu Eu tô lascado Sai Não Vaza, 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 vaza rápido Ah, ele não passa pela porta Nossa, graças a Deus Malhou o ombro demais, né meu parceiro O chin ficou gigante Pô, mas essa arma de micro-ondas vai me ajudar, não? Ah não, ah não Ele deu a volta, ele deu a volta Não Nossa, quase que minha armadilha Quer dizer, ele me pegar Que que é isso, bicho Como que eu vou perambular por esse lugar Com esse brucutu querendo me matar Agora sim eu consegui minha arma Que consegue pelo menos paralisar ele por alguns segundos Que me dá pelo menos um tempo pra eu fugir dele, tá ligado? Encontrei alguma coisa aqui Macaco hidráulico motorizado É isso, é isso Vai, 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 vai Vambora, vambora, vambora Vaza, vaza, vaza Ah não, 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 não Eu odeio esses Minions, velho Ainda bem que aqui dentro ele não me pega Boa, boa, boa Nossa, entramos no esconderijo Graças a Deus Vamos dar esse macaco hidráulico pro Mike Ué, tá falando que esse item é um macaco hidráulico motorizado Só que quando eu dou pro Mike Ele fala que eu preciso de uma ferramenta motorizada Ah, esse que deve ser só o combustível, né? Ah não, nossa Eu levei um tapasso do robô Eu acho que eu já sei aonde eu preciso usar isso aqui Ah não, lá vem o robô Lá vem o robô É aqui, galera, ó Base de carregamento Sabia Agora eu posso puxar essa alavanca Duas pessoas precisam puxar os disjuntores ao mesmo tempo Ah, então é por isso que eu precisava de uma fantasia pro Charlie Pra ele poder me ajudar Pra nós dois puxarmos essas duas alavancas ao mesmo tempo Vamos basculhar essa sucata aqui bem rápido Ah, não vai dar tempo, não vai dar tempo Vai, 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 vai Ah, tem uma máscara ali Tem uma máscara, tem uma máscara de Rod Pera, 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 pera Ô, Brukutu, me dá sossego, velho Volto pra escada, volto pra escada, volto pra escada Pô, essa armadilha podia funcionar pelo menos, né? Será que se eu colocar essa máscara O bicho para de me atacar? O idiota tá achando que eu sou um deles Ó, amigão Você tá achando que eu tenho meio e média de altura? É caramba E agora a gente dá a máscara pro Charlie Aí, Charlie Você tá cabeçudo, hein? Mas agora ele vai começar a me seguir, tá vendo? Você puxa uma alavanca que eu puxo a outra, beleza? Três Dois Um Vambora Beleza Eu acho que o macaco hidráulico tá funcionando E tá funcionando também Robô desgraçando Bora, 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 bora Chama o grosso no robôzinho ali na frente Vai, 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 vai Let's go Vamos entrar aqui Nossa, conseguimos, galera Aí, Mike Faz a boa pra gente agora Preciso de uma ferramenta motorizada carregada pra me ajudar Eu não tinha conseguido, caramba Ah, é porque eu esqueci de pegar o macaco hidráulico que tava conectado com... Eu sou idiota também, viu? Pode me ajudar agora, Mike? Obrigado Obrigado Agora o Jay tá pedindo uma arma que afete os circuitos internos do Franken-Boris Pra enfurecer ele Ué, peraí, eu já tenho essa arma Ela tá bem aqui, ó É a arma de micro-ondas que a gente pegou Tá na mão, amigão Era isso mesmo Agora a gente precisa pegar o cartaz de criança Pior que eu acho que eu já vi isso antes Vou pegar aqui a máscara do Rod Pra poder ajudar a gente a perambular pela fase em mais segurança E, meu Deus Olha pro tamanho do brucutu Olha, paradão, fi Pronto pra matar a gente Mas eu realmente vi um cartaz de criança por aqui O cartaz tá bem aqui Só que assim que eu tirar a minha máscara Esse bicho desgracento vai vir com tudo pra cima de mim E vai bloquear a minha passagem, tá vendo? Bom, eu posso abrir essa porta Eu posso pegar o cartaz e fazer a corrida da minha vida até aqui Vambora, galera 3, 2, 1 Pegamos o cartaz Corre, corre, corre Vai, 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 vai Conseguimos, caramba Aí tem que colocar o cartaz aqui Ok E agora a gente tem que dar um jeito de atrair o robô bombadão pra essa porta Ok Vamos sair Ah, agora tem um X aqui na porta Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele Calma, calma, calma Quando ele chegar perto Vão, 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 vão Vai dar certo? Não Não deu certo, não Ô, mas que caramba Cara, eu não sei o ponto exato agora Aê, deu certo E agora Aê, robô feioso quebrado A sua cara parece uma frigideira enferrujada Me dá vontade de chorar Você é fraco demais pra ser um guarda de segurança Até uma criança como eu pode te vencer É Boris feio Conseguimos Destruímos a última máquina E assim A gente libera Todas as portas de proteção Que o Rod colocou na fábrica Agora Eu acho que a gente pode finalmente dar o fora daqui, né É Todos os destinos que a gente tinha como opção Já foram concluídos Agora só falta a fuga no furgão Deu certo? Eles vão fugir mesmo? O Mike já provou que sabe dirigir essa ambulância sorveteira Mais ou menos, né Oi, bagulho engastalhado, Mike Deu certo? No final, a gente conseguiu sair daqui juntos Ótimo Isso é como um sonho Eu tô sonhando, Mike Ah, para de falar besteira Eu preciso me concentrar se a gente quiser chegar em casa inteiro Mike Mike, como você é corajoso Por favor, não incomode Agora que a gente finalmente conseguiu sair Você pode me dizer o que você queria dizer antes? Ah, vamos ver Eu preciso me concentrar, Liz Agora talvez não seja uma boa hora Uma boa hora? Para um abraço Uh, ou para um beijo O que? O que vocês estão falando? Não Ah, eu vou parar esse furgão agora mesmo Vocês vão pra casa a pé Ih, o Mike pistolou Eu prefiro caminhar, Mike Não, espera um minuto, Liz Talvez você esteja entendendo mal as coisas Vai com aquela árvore A gente vai bater Nossa, vocês bateram o carro Ai, ai Tudo bem com vocês? Ah, parece que sim Agora a gente realmente vai precisar andar Os caras bateram o carro Eles vão ter que voltar pra casa andando Mas eles são um jegue mesmo, viu? Ah, o que está acontecendo? O que? Não Isso é impossível Eles conseguiram Desativar o sistema de segurança Oh, pelo menos as outras crianças gordinhas Ainda estão sob controle Na, na, na sala de extração Aham A porta da sala de, de, de extração abriu Deve ter acontecido Quando o sistema de segurança foi desativado Talvez eu derra dar uma passada lá E fechar aquela porta Antes que a sala fique desarrumada Minha dispensa de gulosemas Para crianças Fique estragada 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 Fique estragada